Fazenda História sem fim Sem você, sem mim História sem fim que nunca acaba Você que agora canta aqui comigo Agora dança, faz a festa Faz a festa na garganta Arrasta a pé, arrasta a pé Arrasta a pé, arrasta a pé Já é tarde sim, já passou da hora Mas quem nunca varou madrugada Afora Já é tarde sim, já passou da hora Mas quem nunca varou madrugada afora Um dia, vem, vem comigo, vem Dar a volta ao mundo, não temos compromisso com ninguém Porque você amou, partiu e me deixou pra trás Porque tudo é assim, tudo que é bom logo se vai Porque você amou, partiu e me deixou pra trás Porque tudo é assim, tudo que é bom logo se vai Atrás do mar o rio Se vem alguém com frio Pra se agasalhar do frio Fazendo o abraço Fazenda dos meus sonhos Meus rebanhos Meus amores, meus discos Meus livros, que não para, que não para Fazenda dos meus sonhos Eu te canto, meu canto, meu acalanto Feito o dia, feito a hora de te amar Fazenda dos meus sonhos Meus amores Meus pecados Feito o dia, feito a hora para te amar Fazenda dos meus sonhos Fazenda dos meus sonhos Fazenda dos meus sonhos Fazenda dos meus sonhos Fazenda dos meu sonhos Fazenda dos meus sonhos Fazenda dos meus sonhos Eu te amo